boa tarde boa noite dependendo do horário que vocês estejam assistindo agora gente hoje eu vim trazer pra vocês uma polenta zinha mais conhecida como angu alguns conhecem como angu outros como polenta um molhozinho de salsicha aí né vou começar agora fazer o anguzinho com a polenta mas antes primeiro me dê peço pra vocês que me inscreva no canal me deu joinha e bora fazer a polenta tem já botei aqui na panela um dente de alho picado de um dente não botei dois dentinho pequeno aí eu vou botar um fio de óleo para fritar o alhozinho que eu gosto de fazer um angu só com um alho e e olha já vou acender o fogo aqui para ir fritando aí eu vou utilizar também fubá né eu acho que tem mais ou menos aqui deve ter uma xícara mais ou menos de fubá e um caldo tá para dar o gostinho aí se precisar o caldo gente já é salgado já tem sal aí se precisar de ficar meio só se eu precisar mais sal aí eu coloco depois acrescento aí eu vou fritar aqui o alho primeiro só que eu gosto de fazer assim gente eu frito o alho e depois eu boto um pouco de água essa água aqui que eu também já reservei eu boto para primeiro dá uma fervida depois que ela está fervida que eu misturo um pouquinho de água nesse fubá aqui e aí eu acrescento ali para não embolar tudo porque se eu jogar o fubá direto na água fervendo o que vai acontecer vai embolar tudo vai ficar tudo encaroçado então prefiro fazer assim desse jeito eu vou dar uma fritadinha aqui no alho para depois eu jogar água tá daqui a pouco eu volto gente ó o alho já está frito aqui ó tá vendo como ele está douradinho eu deixei ficar bem douradinho aí agora eu vou botar essa água aqui que eu reservei assim ó cuidado que dá um espirrozinho mas é assim mesmo gente eu vou dar uma mexidinha na água com com alho aí que eu vou fazer eu vou pegar esse caldo aqui que eu tenho aqui que eu não descasquei vou tirar a capinha dele agora e vou botar aqui já para dar uma derretida e deixar a água ferver para mim vir jogar o fubá tá daqui a pouco eu volto gente aqui o fubá está seco ó não botei aí para misturar a água já fervida bota um pouquinho de água para ele não embolar senão ele fica todo cheio de bolinha aí fica ruim é só fazer assim olha bota um pouquinho de água e vai misturando nele para ele dissolver todinho para poder despejar na água fervida aí vai misturando assim vou botar mais um pouquinho aí olha como é que ele fica ele fica assim todo dissolvido pega aqui na mão olha só como é que ele fica todo dissolvido aí agora eu já acho que a água já deve estar fervendo deixa eu dar uma olhada aqui agora vou ver se a água já está fervendo aqui ó a água já está fervendo aí eu vou jogar esse fubá aqui assim olha que vai engrossar rapidamente porque se bota tudo com água fria aí tem que ficar muito tempo aqui mexendo 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 aí eu prefiro assim que já engrossa rapidinho olha como ele já está engrossando já está ficando grossinho ó o fubá o angu olha já está pegando a consistência do angu já está engrossando aí eu vou deixando assim cozinhar ele vai começar a ferver vou deixar ele começar a cozinhar até eu fazer assim e ele estiver soltando da panela quando ele estiver soltando da panela já está bom de cozido olha como ele já está grossinho tá vendo tá grossinho quando ele estiver soltando da panela ele está bom de cozido então vou deixar aqui cozinhando ó que já engrossou tá vendo já está bem grossinho eu vou deixar aqui cozinhando aí daqui a pouco eu volto mas olha gente toda hora tem que vim dar uma mexidinha que é para ele cozinhar por igual vocês tampa a panela ainda passa um pouquinho vem tampo mexe mais um pouquinho para poder ir cozinhando aí vai fazendo isso até ver quando ele vai começar a soltar da panela quando fizesse ele já estiver soltando da panela quando tivesse um tom da panela o angu já está bom assim cozinhar com fogo baixo o angu se cozinha com fogo baixo né angu polenta é com fogo baixo como eu já baixei meu fogo aqui olha tem que ser com fogo baixinho então é isso vou deixar aqui cozinhando e já volto quando ele já tiver pronto tá porque a gente bota assim para cozinhar mas toda hora tem que dar uma mexidinha tá vendo assim para ele poder ir cozinhando todo por igual aí vem dá uma mexidinha assim aí eu vou tampar a panela de novo e eles vão soltando ó tá cozinhando tá vendo ó tá coisando ó tá soltando uns uns coisinha aí olha aí quando tiver soltando aqui da panela que ainda não tá aí é a hora de apagar eu mostro para vocês e aqui gente eu botei umas salsicha para ferver que é para fazer o molho do nosso anguzinho tá bom tampar aqui para cozinhar mais um pouquinho deixar salsicha fermentando daqui a pouco já volta já gente acende o fogo aqui esse aqui é alho na panela já para fazer o molho da salsicha para colocar no nosso anguzinho um fio de alho aqui de óleo para fritar o nosso temperinho né para fazer aquele molho bem gostoso bem gostosinho aí aqui gente já é o angu olha que ele já tá praticamente pronto ele já tá quase pronto olha só como ele já tá soltando da panela e tá pronto e tá pronto deixa só apurando mais um pouco cozinhar aqui o fritando aqui aí aqui gente eu pervi lavei e piquei as salsichinhas aqui eu vou utilizar molho de tomate pronto e cebola pimentão e pimentão e tomate agora nosso molhinho tá quase pronto quase frito a cebola quase frito o alhozinho já tá quase preto fritando aqui ó tá cheirosinho gente esse molhozinho eu vou botar aqui um pouquinho a cebola já vou botar a cebola aqui olha a cebola tá queimando minha mão só o povo tava queimando minha mão pra dar uma fritada também a cebolinha a cebola aí gente eu vou botar um caldo também mas se não quiser botar o caldo é só botar o sal mesmo vou dar uma quebradinha nele para ele poder ir mais rápido aí eu vou acrescentar também a água aí gente eu vou colocar aí o molho de tomate para ir fervendo aqui junto só uma água aqui na vasilhinha para aproveitar tudo aí eu vou botar um pouquinho de água para cozinhar não precisa ser muito não gente só um pouquinho e vou colocar a salsicha a salsicha aqui cuidado para não enterrar ih caiu uma no chão vou botar a salsicha aqui e vou deixando aqui quando estiver fervendo eu vou acrescentar o pimentão e o tomate eu vou botar também gente um pouquinho de de pimenta do reino para dar um gostinho isso aqui é pimenta do reino só um pouquinho para dar um gostinho deixa eu dar uma mexidinha esse molho vai ficar uma delícia muito bom olha como está ficando cheiroso agora daqui a pouco eu já volto para mostrar como é que está já está aqui no ponto de o molho já está no ponto de botar primeiro o pimentão ó pimentão primeiro porque aí gente o pimentão cozinhando junto ele vai ficar al dente e o tomate também aí eu botei aqui o tomate e o pimentão que estava faltando e aí o molhinho já está pronto do nosso ongozinho é só deixar mais dar mais uma uma ferventadinha para pegar o gostinho do pimentão e do tomate e já está pronto olha só como está bonito que cheiroso que tá então tá pronto olha só ele já está soltando aqui da panela não sei se dá para vocês ver está soltando aqui do fundo olha só tá vendo já está pronto agora eu vou despejar ele na travessa e depois vou botar o molho de salsicha por cima dele e aí eu volto para mostrar para vocês tá bom como ficou esse aqui é o que foi tá o nosso angu com molho de salsicha o angu ficou embaixo e o molho por cima então é isso gente esse é o nosso prato de hoje que eu quis mostrar para vocês tá muito bonito muito cheiroso tá muito bonito muito cheiroso muito bonito muito cheiroso é então o vídeo de hoje foi isso gente esse foi o meu prato do anguzinho com molhinho de salsicha espero que vocês tenham gostado muito obrigada por vocês que ficaram comigo até agora gente eu peço que vocês não se esqueçam de quem ainda não se inscreveu no meu canal para se inscrever e vocês puderem me dar um joinha não se esquece do joinha tá eu agradeço todos vocês fiquem com Deus e um beijo para todos vocês